Tem um trator atrás de mim aqui, o bicho tá doidão pra passar, né? Não sei se vai dar pra ver ele ali. É nóis, galera! Olha nóis aí, que eu deixei um inside line aí mais uma vez com vocês aí, diretamente da terra rainha. Já tem um tempinho já que eu não venho aqui pra esses lados aqui. E agora que eu me toquei, né, onde é que eu tô indo, né? Pra falar a verdade, né? Fazer... Pera aí, vamos filmar de novo aí. Vamos fazer um videozinho relax. É nóis, é nóis, tamo junto. Tinha acabado de desligar a câmera aqui e falar... Tinha acabado de fazer um vídeo aqui, né, falando sobre uma coisa. Eu pensei, não, mas esse lugar aqui é top, vamos filmar de novo aí, hein? Tipo assim, apertado pra caralho, né? Pá, retrovisor já, ó. Dá aquela roçada ali, né? Dá pra vocês verem direito lá, ó. É bem apertado. É, já tem um tempinho já que eu não venho aqui. Aí a gente vai passando os lugares assim, vai relembrando, né? Ah, tá, aqui eu passei. Ah, ali eu passei. Ah. É muito lugar que a gente vai. Tipo, eu tô com uma média aí de um lugar diferente por dia, né? Quase. Às vezes a saída é a mesma, mas aí a volta é outra, né? Muita loja de material de construção, muita obra. O pessoal gosta de ver paisagem e tudo mais. Acho que eu já fiz um vídeo aqui, nem lembro. Com certeza, né? Com certeza a gente filma tudo. Dos 30 graus que estavam ontem, hoje tá 15. Deu uma caída aí dramática aí, drasticamente aí na temperatura, né? Opa! Devagarzinho aí. Top, né? Olha lá no retrovisor como é que é. Ainda tem um ciclista aí pra variar ainda, né? Eita! Tem que ir atrás, né? Nem vou, não. Mas eu tenho que virar bem aqui, a direita aqui. Deixa o cara ir na dele aí. Melhor que arriscar a vida do cara, que a estrada já é apertada aqui, já. Quer ver, ele vai virar ali pro meio exato que eu? Ou melhor, se ele fosse educado, ele pararia ali no canto ali, né? Deixaria todo mundo passar, né? Que tem um trator do meu lado, tem o lado do meu lado atrás de mim, né? Ainda bem que ele virou ali pra esquerda. Aí, aí. Já ia começar a xingar ele já. Vai ser fera da mãe! Que essa calça aí só querendo toba, fica aí atrapalhando a gente. Opa, tá vindo o carro ali. Olha lá, o cara parou. Agora tá vindo outro de carro. Parou pra mim virar, hein? Aí é nóis, hein? Não, agora tá parecendo dezembro, né? A única coisa que diferencia de dezembro é só as árvores que tem folhas ainda, né? Porque senão, se tivesse tudo seca aí, poderia falar que era dezembro, né? Mais um tratorzão aí, ó. Opa! Eita! Aí sim, hein? O caminhão tá patinando, ó. Ih, essa bosta vai dar trabalho pra subir ali, hein? Já tô até vendo. Lá tem uma rampa bem inclinada lá pra subir pra lá. Se tiver molhado, tô até vendo aqui já. Enterprise Park. Vamos virar aqui. Olha, tá patinando. Arca o pé, clandestino! A subida é nessa aqui, né? A subida é outra lá, que é mais inclinada ainda. Nos tratorzão filé pegando aí pela estrada. Depois eu te ligo de volta. Não sei quem que você é. Temos chegando aqui no descarrego, ó. O que que é isso? É um golfezinho? Parece que parece aqui. Parece aqueles gol-bola, né? Gol-quadrada, aqueles antigos. E eu tenho que subir lá, ó. Ah não, apesar que vai dar. Vai dar de boa. Eu espero. Bom, vamos encerrar esse vídeo aqui, que é um vídeo só de Bob. Só tranquilão mesmo. Só pra... Ó, passou um. Eu nem vi, tava atrás de mim aqui. Eu nem percebi atenção. Só um videozinho relax aí pra vocês. Paisagenzinha aí invernal, né? Invernal no verão, né? Estamos no verão e já tá com essa... Esse clima feio assim, né? Vamos colocar aqui na pausa aqui. Pelo menos a gente já faz uma pausazinha. Aqui eu só tenho que descarregar duas... Cadê aqui a nota? Aqui já tá perdido. Acho que é só duas... Dois blocos de madeira, né? É que é só dois. Assim é rapidão, ó. Dois e vamos pra outra lá no... Lá no País de Gales. Só mostrar pra vocês lá fora, ó. Aproveitar que já tá parado aqui mesmo aqui. Vamos filmar a carga pra vocês. E depois a gente encerra o vídeo, né? Começa a já ver lá o... O balai de gato. Parece que o caminhãozinho passa aí. Tem que pegar meu raiz ali também, né? Eita, aí tá frio, hein? Olha aí. Olha só a carga. Aquela madeira sadia, né? Levando aquela madeira sadia atrás. Ai, tá de boa. Assim tá tudo apertado ainda. É um golfezinho, quadradinho, aquele antigão. Olha lá, ó que topa, ó. Praticamente abandonado aí. Conversível ainda, hein? Aí, ó. Vou pegar uma blusa também, porque tá frio. Tá bem frio já. Essa aqui inclinou um pouquinho pra cá, parece, né? Ó. Ela acha que tá bamba, ó. Tá bamba e ela tá um pouco pra cá. Gostei, não. Vamos pegar a blusa ali, galera? Vamos lá levar a anota lá. Pelo menos a gente se carrega, porque são só duas. Praticamente são aquelas duas últimas lá atrás. Aquelas laranjadas lá, que tá lá no fundo. Aquelas duas lá. E o resto é lá no... País de Gales, né? Então, vamos lá levar a papelada pra ele. Deixa eu pegar uma blusa aqui, porque eu já tô com frio. E é nóis. Vamos ficar por aqui. Vídeozinho só de boa aí, de relax. E você de relax, já deixa aquele like. E já se inscreve pra fortalecer a amizade. É nóis. Não, tamo gaçando. Te assustei. Beijo na bunda, galera. Até a próxima e fuma, ó.